Meu primeiro unboxing e minha primeira lace Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal Eu já falei pra vocês na semana passada sobre a peruca que eu encontrei em casa que eu usava anos atrás pra fazer espetáculos e hoje eu recebi, ai gente, esse pacote Estou muito, muito, muito feliz Estou louca pra abrir, não abri antes Vocês podem ver que está todinho lacrado porque eu queria abrir aqui com vocês Até mesmo pra vocês verem a minha expectativa e a minha cara de decepção ou de surpresa Então vamos abrir? Gente, primeiro não gostei da embalagem Veio num saquinho Comprei na Shopee Depois eu vou colocar o link aqui da minha escolha E vamos ver como ela é por dentro Ela, a embalagem, né? Gente, eu estou amando esse mundo das laces Embora eu ainda não tenha testado nenhuma lace, né? Tchan, 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 tchan Ai meu Deus! Gente! Vamos ver A embalagem não é nada bacana, um saquinho simples Mas vamos ver o produto Afinal de contas, o que eu vou usar é o produto, né? Não é a embalagem Gente! Olha Ela vem assim Ela vem com uma redinha, tá vendo? Pra proteger E aqui está mostrando muito brilho Deixa eu ver aqui É, ela tem um pouco de brilho Não é um cabelo natural Tá? Não é um cabelo 100% humano E olha aqui, ó Isso é o que identifica a lace Deixa eu tirar a redinha Ai meu Deus! Ah, vem com isso aqui Esse enchimentozinho Gente! Gente! Ai meu coração! A lace, gente Os cabelos cacheados Eu acho que eles são muito mais fáceis De disfarçar Do que os cabelos lisos Mesmo com brilho Então vem essa redinha Depois eu guardo Eu sempre guardo as minhas perucas As minhas coisas Nessas redinhas Que elas ajudam a não embaraçar Porque é muito difícil a gente guardar Olha Gente! É quase igual o meu cabelo O tipo de caixa Não sei se isso aqui é o 2C Mas é quase igual Então vamos ver por dentro o acabamento Ai que tudo! Era isso que eu queria, ó Tá vendo? Essa separação aqui Essa divisão Essa repartição Super natural Aí vem essa telinha Que a gente vai cortar Na cabeça Olha como ela é por dentro Ela tem um pentinho atrás E um em cada lateral E ela tem aqui Essa regulagem O fio É um fio que Não é um fio de cabelo humano, né? Dá pra ver Mas eu acho que com um bom corte A gente arrumando ela direitinho Ela vai ficar bem Bem natural Bem, bem natural Não sei, né? Mas eu acho que vai dar pra disfarçar Gente, é muito cabelo Eu tenho tão pouquinho cabelo Vamos colocar assim mesmo? Só pra ver como que fica? Ai meu Deus! Pra colocar é simples, né? Já vim até de cabelo preso Ai meu Deus do céu! Vamos ver aqui Cadê a divisão? Cadê a repartição? Eu já me perdi Aqui a repartição Gente, que coisa horrorosa Que é Aqui, ó Acho que tem muito cabelo aqui na minha cabeça Eu vou ter que cortar bastante Me perdi aqui na repartição Peraí 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 Será que é isso? Gente, se meu marido me ver assim Ele vai achar que eu sou mulher das cavernas Peraí Peraí que eu vou dar uma pausa no vídeo Pra achar essa repartição aqui E colocar ela do lado certo Calma Calma Que a tchaca já volta Ai meu Deus! Amei! Tô me amando Cheio de cabelo Gente, voltei Agora sim Essa é a repartição certa Olha Tá bem certinha Tá? Aqui tá ok Ela fica Fica natural Eu olhei ali no espelho Isso aqui eu vou ter que cortar Ai quando a gente corta A gente ainda faz aquele baby hair Só que Eu tô achando que tem muito cabelo pra pessoa aqui Né gente? Olha Muito cabelo mesmo Então eu vou ter que pedir Pra tirar Pra cortar uma parte desse cabelo Pra dar uma reduzida nesse volume É E ajeitar né gente? Pra ela ficar usável Porque ela Desse jeito não rola né? Não rola mesmo É Então É isso Eu Olha Mesmo preso Eu tô achando que ela tem muito cabelo Muito cabelo mesmo Então metade desse cabelo vai ter que sair Se fosse só Esse pouquinho aqui ó Já estaria bom Não Tá muito artificial ainda Mas Eu vou estudar uma forma de usar Pra que não fique artificial Deixa eu dar uma olhada aqui ó Vou botar essa redinha pra dentro Só pra Pra gente disfarçar Vou estudar uma maneira de usar a minha lace Sem que fique artificial Porque assim eu tô parecendo a tchaca do elo perdido Nem prendendo aqui dá gente Porque olha Tá muito alto e com muito cabelo A textura eu gostei O cacho eu gostei O cacho dá pra disfarçar É um cacho que você disfarça bem Mas é muito cabelo Tem muito cabelo aqui Pra mim não dá Se eu fosse talvez mais alta Maiorzinha Mas ela veste como um vestido aqui pra mim né Olha o tamanho da pessoa Olha o tamanho do cabelo Mas eu vou dar um jeito Eu vou ver como eu ajeito essa peruca Essa lace E aí eu volto mostrando pra vocês A minha transformação Qual é esse? Porque claro que eu vou usar Gente é muito gostoso Ele tem movimento Que é muito ruim Quando não tem movimento E é exatamente o movimento dos cachos Só que a única coisa que eu estranhei É que tem muito Muito cabelo Em relação a raiz Olha aqui dá pra gente Arrumar direitinho Dá pra ficar bem tranquilo Aqui com os baby hairs Vai ficar bem natural Mas eu preciso resolver Esse volume Essa quantidade de cabelo Mas dá pra fazer umas fotos bem legais Com essa quantidade de cabelo Antes de cortar Minha cara Meu rosto é muito pequenininho Então essa foi a minha lace Que eu comprei na Shopee Gostei Gostei bastante Mas vou aprender a usá-la E aí eu volto Mostrando pra vocês O resultado Espero que tenham gostado E me aguardem No próximo vídeo Beijos Ah se você não é inscrito Nesse canal Inscreva-se já Deixe seu like Deixe seu comentário Me diz Você já usou lace? Onde você comprou? Qual você comprou? Eu vou deixar o link Dessa aqui embaixo Pra vocês também Porque cada um é um Né gente? Às vezes não combina comigo Mas vai combinar com você Vai combinar com a tua amiga Eu gostei bastante dela Só que eu tenho que Diminuir esse volume Senão Não vai ficar muito estranho Né? Beijos Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau